Salve galera, cá estou eu no showroom da maior e melhor empresa de iluminação do Brasil Trazendo hoje pra vocês essa máquina aqui Simplesmente sucesso de venda no Brasil e no mundo Estrobo RGB 88 Mais fita de LED no branco RGB mais W Galera, vocês sabem que esse produto aqui é extremamente diferenciado, né? Primeiro deixa eu falar da carcaça dele em alumínio, extremamente reforçado Aqui é pra aguentar a estrada simplesmente com muita maestria E deixa eu falar agora sobre os efeitos dessa maravilha Esse estrobo aqui, ele possui LEDs 5050 E ele é 8x8 Quer dizer que cada quadradinho desse aqui acende separadamente Você configurando na mesa de MX As cores são RGB mais fita de LED no W, no branco E a mistura de cores E a potência desse estrobo aqui é 1000 watts Eu falei 1000 watts de potência Possui 13, 32 e 35 combinações de canais de MX Várias funções automáticas que você configura aqui no display digital E vai ter também RDM Confere agora no vídeo, nas imagens, os efeitos desse estrobo aqui Vai lá! Tchau! 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 E aí, gostou? Tchau! 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 Tchau!